Usa, abusa, faz o que quiser Aspiram aqui do baile Usa a tropa aqui do baile que vai te deixar maluca Ela é a melhor da rua que vai te deixar maluca Lamaxada Lamaxada Gastando dinheiro fácil com a novinha do Instagram Aquele pique quando ela chegou em casa, ela falou, posso pedir uma coisa só? Eu falei, fica à vontade, ela pediu um pedaço de pau Ela tá querendo pau, ela tá querendo piranha Hoje só vai pau, hoje só vai pau, hoje só vai pau Ela tá querendo pau, ela tá querendo piranha Hoje só vai pau, hoje só vai pau, hoje só vai pau Usa, abusa, faz o que quiser As piranha aqui do pane, coisa tropa que é do pane Que vai te deixar maluca, ela é a melhor da rua Que vai te deixar maluca Aquele pique quando ela chegou em casa, ela falou, posso pedir uma coisa só? Eu falei, fica à vontade, ela pediu um pedaço de pau Ela tá querendo pau, ela tá querendo piranha Hoje só vai pau, hoje só vai pau Hoje só vai pau, hoje só vai pau Ela tá querendo pau, ela tá querendo piranha Hoje só vai pau, hoje só vai pau Quem tem boca, hoje só vai pau, hoje só vai pau E quem tem peito, peito DJ ou bercoa Peito DJ ou bercoa Seja bem-te, mais pra, hoje só vai ao vivo Boa